Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje A gente vai falar sobre um assunto muito interessante Quais são as maneiras de a gente sugar o máximo da Bíblia Mas antes da gente entender estratégias, formas de como a gente pode entender e interpretá-la melhor A gente vai debater um pouco também sobre a Bíblia Muitas pessoas falam isso, a Bíblia é um livro complicado de ler Um dia eu abri ali e Apocalipse, aí não entendi nada É difícil entender a Bíblia? Será que isso também é muito de cada pessoa? A pessoa já não gosta de ler, já tem uma dificuldade no entendimento da leitura E quando pega a Bíblia já dificulta muito De fato a Bíblia é um pouco complicada por ter muitos fatores históricos e cronológicos E enfim, de nome, de cidades, de pessoas que se entrelaçam É um pouco complicado a gente poder passar a Bíblia e citar a vontade da leitura bíblica nas pessoas Principalmente na membresia das igrejas Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor do Espaço Oficina da Vida, pastor Paulo Antônio, bem-vindo ao Tenato, pastor Prazer na casa E desde já essa identificação e afinidade com os colegas aqui debatedores E um tema que eu confesso ser apaixonado Porque a maior riqueza do homem é conhecer a Deus E esse conhecimento vem através da palavra Que é um Deus que se revela ao ser humano A sua criatura Que ele estabeleceu como coroa da criação Criado a imagem e semelhança dele Então é um tema, assim, muito pertinente para os nossos dias Realidade que a igreja vive O contexto de crise de identidade De crise moral E com certeza eu sei que vai ser bastante enriquecedor Para todos aqui Obrigado, Claudio Pela sua presença Também recebo ele que é fundador e coordenador Do projeto Vida e Paz E também pastor da comunidade do Evangelho Pleno em Curicica Bergson Costa, pastor, bem-vindo ao Tenato Boa tarde aos telespectadores Aos irmãos que aqui estão Espero de alguma forma contribuir aí com esse debate E vamos tocar o barco aí Que tem coisa boa pra gente Obrigado, pastor Bergson Também recebo ele que é coach e teólogo Pós-graduado em Ciências da Religião Márcio Ferini, meu amigo, bem-vindo ao Tenato André, prazer sempre estar aqui Com certeza hoje vai ser muito bom Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é pastor e líder do projeto O Tempo é Agora Em Vila Kennedy Maicon Lima, queridão, bem-vindo ao Tenato Valeu, André Obrigado, boa tarde Desejo que o Espírito Santo domine esse tempo nosso Seja produtivo para todos Obrigado pela sua presença E por último que eu recebo Ele que é pastor da Terceira Igreja Batista em Rio Alenco Pastor Gilson Batista Bem-vindo ao Tenato Obrigado, pastor André É uma honra estar aqui novamente Parabéns aos ouvintes O nosso desejo sincero é que este debate Como sempre, né? Seja enriquecedor para todos nós Principalmente para você que está em casa Aí você pode participar conosco Durante o programa Nós vamos colocar na sua tela aí Os contatos para você interagir com o Tenato E também um contato dos participantes aqui Às vezes você tem uma dúvida Um questionamento E quer ter aí um pouco mais de esclarecimento Às vezes é difícil Os produtores do programa Tenato Não conseguem ficar respondendo Todo mundo, você pode pegar os contatos Às vezes é e-mail, é telefone E aí um site, você pode se aprofundar E ter mais contato com um dos nossos convidados Uma coisa que eu acho muito interessante Lendo e me preparando para esse programa É que eu estava vendo essa questão da leitura Principalmente no Brasil Da cultura da leitura E muitas pessoas já reclamando E entendendo a leitura do jornal Jornal dia a dia Que o jornalista quando ele escreve É um cara bem objetivo Claro nas palavras E a população já está achando Uma leitura complicada Por causa da internet A internet é uma leitura curta Rápida Objetiva Resumida E ninguém quer ter Entender o contexto Pretexto Pós-texto Daquilo lá Então assim Em tempos de internet Onde tudo tem que caber São 144 caracteres Que é uma tweetada Do Twitter Isso se tornou um pouco Do padrão Das redes sociais Em qualquer rede social Se você quer ter Uma leitura Uma atenção da pessoa Você tem que respeitar isso Se for muito longo O cara já Só por ver 3, 4, 5 linhas O cara já nem lê mais Porque esse é o tipo De geração digital Que nós vivemos 144 caracteres Aí você pega Eu não tenho aqui não Mas você pega uma Bíblia sagrada Dessa grossura Bota aqui Vamos ler esse troço aqui Assusta as pessoas E eu inicio Perguntando pra vocês Em tempos de 144 caracteres A Bíblia é uma leitura Realmente complicada E difícil Como muitas pessoas Dizem que é Bom André Eu considero a Bíblia Uma leitura muito difícil Sempre considerei Por isso que nós Fazemos um seminário Estudamos especificamente Fazendo uma faculdade E a gente sai da faculdade Com a sensação De que não aprendeu nada A gente sai do seminário Entendendo que Ali nos ensinaram Como começar A tentar entender a Bíblia E até hoje A gente ainda fica Questionando algumas coisas Como é que é isso mesmo Porque é difícil Não é uma leitura fácil É uma leitura Não contemporânea Apesar de nós Quando pregamos Dizer que ela é contemporânea Ela é contemporânea Em algumas coisas Que a gente traz Pro dia a dia Dos valores Dos valores Dos princípios Mas a leitura não é Então quando você fala Em tempos de internet Eu vou te dar Um feedback meu Que sou uma pessoa Bem ativa na internet Quando eu coloco Um texto grande No facebook Ninguém lê Dá 30 curtidas Quando eu coloco Um texto Até 144 150 caracteres Um twitter Que sai do twitter E vai pro facebook Dá 300 200 e poucos Então realmente As pessoas Não querem ler muito Agora Além de cultural É também desse tempo Porque Você não vê As crianças lendo Antes você Eu Quando nasci E quando criança Não tinha internet A gente via nos ônibus Pessoas lendo um livro Eu lia livro em pé Indo pro trabalho Indo pra escola Eu Eu buscava conhecimento Sempre através De uma literatura E por isso Até hoje Sou assim Mas essa juventude Ela não acostumou a ler Então ela não vai ler Um livro de romance Ela não vai ler Dom Casmurro Não vai ler A bíblia Principalmente Porque é difícil Aí o que ela faz Ela lê Uma mensagem De um pastor Pequena No facebook E se sente Cheio Da palavra Ou então vai num culto Ela não tem mais relacionamento Com a bíblia É difícil Porque culturalmente Somos um país De muitos analfabetos Funcionais Crianças saindo Da oitava série O nono ano Não sabendo escrever direito Essa aprovação automática Tem dado problema Por causa disso Então isso reflete sim No dia a dia da bíblia Agora Só pra terminar uma coisa É uma leitura complicada Muito complicada Deixa eu ver os outros pastores Um pouco ainda sobre isso Como é que você tem Essa interpretação Pastor Dilson É difícil entender Eu leio É complicado Olha só André Eu concordo Com o pastor aqui Realmente É difícil Mas eu queria Colocar aqui o seguinte Olha só Eu sempre falo Porque eu não estou falando No âmbito dos grandes teólogos Do entendimento da exagência Eu estou falando Eu acho que eu sou um crente Eu quero ler a bíblia Eu não vou entender ela Olha só Eu tenho que fazer um seminário Há pouco tempo atrás Eu estava dando aula No seminário E eu pedi uma redação Sobre um determinado tema E os alunos me atenderam E tal Quando eu fui corrigir Um deles escreveu Açúcar com dois S Quer dizer Aí eu sempre falo Para as pessoas o seguinte Olha só É uma questão da dificuldade Quem quer Quem não quer Arruma uma desculpa Olha só Se você vai no mercado Fazer compra É impossível Que você nunca leu A placa escrito Açúcar E não viu Que não era como é Mas por que uma pessoa Põe num seminário teológico A palavra açúcar Não Não estou dando um exemplo Não estou dando um exemplo Então Infelizmente Olha só Esse analfabetismo Faz com que a pessoa Ele procure Os 144 caracteres Por que? Porque é uma coisa rápida Muito curta Hoje a gente chama Essa geração De geração Google O camarada olha Para o pastor na igreja Ele É como se fosse no Google Ele olha para a gente E já quer saber A resposta rápido Não Eu quero Adão teve um bígol E pronto Você já tem que responder Se foi sim Uma geração imediatista É muito imediatista Então A leitura da Bíblia É difícil sim Mas Para quem quer aprender Por exemplo Vou te dar um exemplo Claro aqui Para você que está em casa Olha só Quando eu vou fazer Um concurso público Quando eu vou me preparar Eu não olho para matéria nenhuma Por exemplo Direito tributário Eu sou formado em direito Direito tributário Para mim é ruim É ruim Mas se eu for Me preparar Está lá na grade Direito administrativo Direito constitucional Direito tributário São matérias Enjoadas de aprender Mas eu não vou Com essa ótica Porque eu quero Passar no concurso E aquilo vai me beneficiar Então Hoje eu acho Que o problema Não é a gente ficar assim A leitura é difícil É Mas você tem que entender Que a medida em que eu leio a Bíblia Eu estou Me aproximando de Deus E Deus está falando comigo Se eu ficar com essa ótica De que é uma coisa difícil Eu vou fechar a Bíblia Como a maioria Fecha Deixa eu dar alguns dados Aqui da pesquisa Da Fê Comércio Fala o seguinte 70% dos brasileiros Não leram em 2014 70% E o que ele quer dizer É o seguinte Olha Leitura de livros Caiu de 35% Para 30% Dos entrevistados Isso em Desde 2009 A 2014 Então em 5 anos Caiu de 35% Para 30% E ele continua Falando o seguinte 7 em cada 10 Pesquisados Não leram Um único livro Em 2014 Não leram nada Não abriam o livro Para ler Nem teve Internet mesmo E acabou E isso forma Uma maneira de pensar De agir Às vezes Quando vai pegar a Bíblia O cara já fica com medo Mesmo de ler De tão grossa que ela é E aí como é que faz? Eu queria dar um ponto Um pouco diferente Para o nosso papo Eu penso que A questão da Da leitura É cultural A leitura da Bíblia É um pouco complicado Mas eu Eu ainda entendo Que tem alguma questão Espiritual por trás Eu entendo que A Bíblia não é um livro comum Eu percebo que ela Precisa de ser efetiva Na nossa vida De maneira prática Então há uma disposição De alguma força contrária Que faça com que a gente Não queira ler Não é só uma questão De cultura Eu acho que está ligado Também a uma compreensão espiritual Eu penso que precisamos De maneira urgente Criarmos métodos Criarmos um avivamento De modo que possamos Ter a literatura bíblica Na mão de todos os cristãos De modo que seja prático Eu penso que Só saber a Bíblia Não é suficiente Eu penso que Só entender a Bíblia Também não é legal Eu penso que Mais do que entender a Bíblia Precisamos de praticar a Bíblia E o problema está Em que a gente Já sabe algum pouco Da Bíblia O problema é que A gente quer ser exegeta O problema é que A gente quer ser expert A gente quer ser doutor Quer ser mestre Mas mais do que nunca A gente não quer ser um praticante Eu penso que Toda geração cristã O que sabe Já é suficiente Para mudar as vidas E as vidas não são mudadas Então consequentemente Ler ou não É indiferente Vamos para o rápido break Depois eu quero voltar Um pouco sobre isso E entender também Que responsabilidade Às vezes igrejas e lideranças Tem com isso Porque às vezes Coitado O pastor leva a culpa De uma questão Que não tem nada a ver É cultural Ele pode ser um expert Ele pode ter Ótimas estratégias Em ilustrar Em passar através de mensagem O negócio também A gente reclama Reclama Mas você já foi para a BD alguma vez? O cara não foi para a BD Quer entender? Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenados volta já já Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Para mim Tchau Tchau Tchau